Salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco! É, pessoal, sabadão aí, quarentena e tem aqui novidade aqui pra gente, né? Pra aqueles que já sabem, tá rolando um super sorteio aqui de duas camisas oficiais do Vascão aqui no nosso canal pra você concorrer, até quem sabe ganhar, é muito fácil, pessoal. Só você se inscrever nos meus dois canais que estão aqui na descrição desse vídeo. Também está aqui, o link está aqui nos comentários. Só clicar lá, se inscreve nos dois canais, hein, pessoal? Também peço pra você me seguir lá no Instagram, arroba Vamos Vasco, pra você ficar por dentro do sorteio, porque é lá que eu vou postar o grande vencedor, meus amigos. Se inscreve lá e também é importante você comentar, pelo menos em algum vídeo que veio pelo Vamos Vasco, assim eu vou ter controle de que você está lá acompanhando. Muito obrigado mesmo, tamo junto e conto com a ajuda de vocês. Bom, pessoal, sabadão aí, cheio de notícias do Vasco, né, pessoal? O Vasco que vai ter alguns sérios problemas aí devido a essa parada pelo coronavírus e a cota televisiva, meus amigos, da televisão vai reduzir aí talvez pela metade. Também está sendo cogitado a redução dos salários dos jogadores, pessoal. O Vasco já não paga, será que vai pagar a metade? É, também vamos falar sobre o Zé do Tartes que disse que não descarta totalmente a contratação de um técnico português. Também vamos falar sobre o empresário do Jadson, pessoal. Bom, meus amigos, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, só clicar no botãozinho que inscreva-se aqui, pessoal. Vamos em busca aí de 90 mil inscritos, dá essa força para o nosso canal, compartilha aí, traz mais amigos seus aqui para o nosso canal, vai ajudar muito. Também peço para você ativar o sininho das notificações, para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Lembrando aí que no final tem aquele salve para a galera que está sempre ligada aqui, comentando, elogiando muito aqui o nosso canal. Bom, meus amigos, devido ao coronavírus, todos os jogos estão paralisados, né, pessoal? Todo mundo já sabe disso e, infelizmente, o Vasco vai ter aí sérios problemas, felizmente, com a cota da televisão. Infelizmente, vão ter que reduzir aí metade da cota paga aos clubes, porque, como não tem jogo, não faz sentido pagar aí a imagem, sendo que não vai ser televisionado absolutamente nada. Também está sendo especulado de que o salário dos atletas e dos funcionários irão reduzir pela metade, pessoal. Pode ser aí que seja um momento caótico dentro do Vasco, devido aí à redução da cota televisiva, que o Vasco já tem adiantado desde lá da época do Eurico Miranda e só Deus sabe até quando, até que ano ele adiantou as cotas televisivas do Vasco. Esse ano deve estar comprometido uns 70%, 80% aí da cota do Vasco, desde 2015, 2016, que foi antecipado lá na gestão do Eurico Miranda. Infelizmente, o Vasco vai ter que penar bastante aí para se virar, para pagar os salários aí dos atletas nesse período que a gente está vivendo. Infelizmente, não vai entrar dinheiro algum no clube, não vai ter renda e o Vasco vai ter que se virar aí como um patrocinador e também aí como o Alexandre Campello, meus amigos. Bom, pessoal, o Zé do Taxi deu uma entrevista aí bastante interessante, dizendo que ainda vai procurar aí o técnico do Vasco e que diz que segunda-feira vai começar a analisar aí quem será o novo técnico do Vasco. Ele também deu uma informação importante, não descarta aí a contratação de um técnico português, pessoal. Como todo mundo já sabe, vem sendo especulado vários treinadores no Vasco. Entre eles foram especulados dois treinadores portugueses. José Moraes, técnico do Jeobunk da Coreia, a ex-auxiliar do José Mourinho, foi bastante especulado aí, apesar do seu empresário dizer que a negociação deu uma esfriada nessa semana, também muito por conta do coronavírus, que atingiu bastante aqui o Brasil e o Brasil está quase parado. E também foi especulado o nome do Ricardo Sapinto, ex-jogador da seleção de Portugal e atualmente ele é técnico de futebol. Seu último time treinado foi o Sporting Braga, lá de Portugal mesmo. Ele saiu em dezembro e está atualmente sem clube. E foi oferecido aí ao Vasco na imprensa portuguesa, repercutiu bastante sobre, quem sabe, essa possível vinda do Ricardo Sá para o Vasco, né, meus amigos? A gente fica aí no aguardo, vê se o Vasco vai trazer um desses dois treinadores ou se vai surgir algum outro nome de treinador português. O Zé do Taxi também elogiou os treinadores brasileiros, mas disse que só vai contratar treinador de acordo com a realidade financeira do Vasco, que agora deve ser totalmente outra, né, sem a cota da televisão. O Vasco vai ter que fazer menos gastos aí. Vamos aguardar, ver quem será o próximo técnico do Vasco no Brasil. E no Brasil o técnico que vem sendo especulado é o Thiago Lague, né, pessoal? Um técnico aí que seria mais em conta para o Vasco, né, não custaria tanto ao bolso do Vasco. Pode ser que ele seja aí o próximo treinador do Vasco. Mas vamos aguardar aí, ver a semana que vem, se o Vasco fecha aí com algum treinador e se dá uma amenizada aí no coronavírus no Brasil para talvez as atividades do Vasco voltarem aí ao normal, o que eu acho bastante difícil que aconteça por agora, pessoal. Bom, pessoal, ontem foi bastante especulado aí o meia Jadson no Vasco, né, pessoal? A informação teria sido dada aí pelo jornalista Jorge Nicola e explodiu aí nas mídias do Vasco, em notícias. E pode ser que o jogador esteja negociando com o Vasco. O seu empresário deu uma entrevista bastante enigmática aí, né? Perguntado sobre o meia Jadson fechando com o Vasco, ele despistou totalmente e disse que não fala de jogadores que estão em negociações ou que podem ter negociações futuras com outros clubes. Pode ser que o Jadson esteja se negociando aí com o Vasco, pessoal. O seu empresário não quis falar absolutamente nada sobre esse negócio e vamos aguardar aí os próximos dias, ver se o Vasco vai, quem sabe, contratar o Jadson. Na minha opinião, eu não contrataria muito pela idade do jogador. Se ele estivesse com 30 anos, sem dúvida nenhuma, eu traria o Jadson para o Vasco. Mas ele está com 36 anos, jogador que não fez uma boa última temporada lá no Corinthians, já está parado desde dezembro. Eu acho difícil que ele consiga aí se recuperar bem. Para quem sabe ter jogo ainda nesse ano, pessoal, a gente não sabe se vai ter campeonato brasileiro. E vamos ver se o Vasco vai avançar nessa negociação. Eu, particularmente, não contrataria. Deixa aí a sua opinião aí embaixo, pessoal, para me saber se você traria o Jadson para o Vasco, para me saber a opinião aí do torcedor. Vascaíno, comenta aí. Eu, particularmente, não traria o Jadson. Jogador aí vitorioso na sua carreira. Tem qualidade, tem a bola parada muito forte. É uma coisa que o Vasco não tem. Diga-se de passagem, como fala o Neto. Vai para a cobrança de falta o Corinthians. Partiu para a bola o Jadson. Cobriu a barreira. Gol! Uma cobrança espetacular do Jadson. Mas, infelizmente, em termos futebolísticos, em termos táticos para a equipe, eu acho que o Jadson tem muito pouco a contribuir. E somente a bola parada dele não vai resultar absolutamente em nada. Sendo que ele pode ficar a maioria do tempo no banco de reservas. A gente também tem no banco o Felipe Vasco, que chuta bem em bola parada, mas não resolve o jogo, né, pessoal? Ele praticamente quase não entra nas partidas. Na passada, a gente tinha o Danilo Barcelos, que batia muito bem na bola, mas era um péssimo lateral. Infelizmente, a gente sabe que o Vasco precisa de jogadores que tenham mais raça, jogadores que venham para vestir a camisa. Eu acho que o Jadson vai ser muito difícil que ele tenha algum tipo de raça com a camisa do Vasco. Que tenha técnica ele tem, qualidade tem, mas devido aí ao seu desgaste, devido à sua idade, eu acho muito difícil que ele possa render alguma coisa com a camisa do Vasco. Mas vamos aguardar aí, ver se vai ter mais atualizações sobre esse possível negócio entre Jadson e Vasco. Se tiver avanço, a gente vai trazer aqui para vocês e vamos noticiar o torcedor se o Vasco contratar ele, obviamente. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre ligada aqui. Mas antes, comenta aí o que você acha sobre o Jadson no Vasco, que também fala sobre a redução da cota da TV. E também fala sobre o Zé do Taxi, dizendo que pode pintar um treinador português no Vasco. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre ligada aqui, comentando, elogiando demais o nosso canal. Muito obrigado mesmo pela força. Eu quero mandar um super abraço para o Amadeus em Montadas, na Paraíba. Muito obrigado. Um abraço para o Flávio Marques, ele pediu um salve para a família Bright, lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Um abraço para o Gabriel Isidoro em Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro. O Lucas Marçal em Chique Chique, na Bahia. O Dé em Campo Grande, no Rio de Janeiro. O Rodrigo na Zona Sul, lá de São Paulo. O Francisco Aluísio em Porto Franco, no Maranhão. O Hebet em Imperatriz, também lá no Maranhão. O Gabriel no Espírito Santo. O Isael lá em Macaé. E para fechar aí, o Gedeon em São Joaquim da Barra, em São Paulo. Muito obrigado a todos vocês. Saudações, Vaz Cainá, todos. E tamo junto aí, Vascão! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí